O número de visitantes nas unidades de conservação federais cresceu 17% em 2011 em relação a 2010, superando a marca de 4,8 milhões de pessoas. Dados que mostram a importância do turismo ecológico, considerando a economia local e a preservação do meio ambiente. No Brasil, são 67 parques nacionais. E apesar de nem todos estarem abertos à visitação, há os que recebem turistas em vários pontos do país, como, por exemplo, no Planalto Central. Parque Nacional de Brasília, 42 mil hectares de área verde. Espaço aberto à população que quer desfrutar o que a natureza tem a oferecer. Alfredo frequenta o local desde 1994. Ele paga a entrada mensalmente, assim pode vir todos os dias para caminhar. Nós temos o privilégio de estar em contato com essa natureza maravilhosa que existe em Brasília. José teve um câncer na garganta e outro no tórax. Ele disse que o contato com a natureza ajuda na recuperação e a manter a saúde. Eu venho, ando, respiro, nado, me sinto bem. Em cinco anos, o número de visitantes registrados nas unidades de conservação federais cresceu 52%. Em 2011, as visitações aumentaram 17% em relação ao ano anterior. O resultado supera a meta do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Foram mais de 4 milhões e 800 mil pessoas frequentando espaços como esse. Os parques nacionais que mais receberam visitantes foram o da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o do Iguaçu, no Paraná. O de Brasília também teve destaque, com mais de 280 mil visitantes. Para o coordenador geral de visitação do ICMBio, o aumento do número de visitas se deve, em parte, à melhora na infraestrutura dos parques. Além da cultura de vida ao ar livre que vem crescendo já há bastante tempo, o Instituto tem investido bastante em estrutura nesses parques, em divulgação, em parceria com o Ministério do Turismo, por exemplo. Oferecendo mais atividades, mais estrutura e mais parques, com serviços de apoio ao visitante, centro de visitantes, opções de passeio, enfim. Uma série de medidas que buscam oferecer uma experiência melhor para esse visitante, para atingir nosso objetivo final, que é sensibilizar as pessoas para a importância da conservação. Existem ainda unidades de conservação que recebem visitas, mas não têm controle das entradas, como a Chapada Diamantina, na Bahia. O chefe do Parque Nacional de Brasília ressalta que as visitas são bem-vindas, mas é preciso ter consciência ecológica. Aqui não é lugar de deixarmos lixos, deixarmos coisas quebradas, estragarmos a natureza. É um comportamento que temos que internalizar antes de visitar, buscar informações antes de visitar. E ao adentrarmos no Parque Nacional assim, agirmos correto. Com isso estaríamos preservando a qualidade do meio ambiente, ganhando uma experiência maravilhosa e colaborando com os outros visitantes. E a criançada já entendeu o recado. Eu faço minha parte, eu cuido direitinho, lixo no lugar do lixo e tudo direitinho eu faço. Quando a gente vem nadar, a gente tem que preservar a natureza, porque senão a gente não tem. E aí E aí E aí E aí E aí